Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Melim, a sua intervenção vem de certa forma complementar a intervenção ontem aqui realizada pelo Sr. Deputado Nuno Melim, Nuno Maciel. Ambas espelham muito bem a atuação do Governo do PS na forma como têm tratado as regiões autónomas e em especial as suas universidades. Estamos cansados desta atuação por parte da Sra. Ministra, exigimos respeito porque isto é realmente uma desconsideração aquilo que se tem passado. Além das questões do financiamento e da majoração das universidades que não têm sido complementadas, neste momento a Ministra quer reduzir o contingente para os estudantes insulares e esta é uma medida que irá prejudicar em muito os nossos jovens estudantes. Sr. Deputado, que consequências esta medida terá se a mesma for concretizada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL